Na Guaíba, o comentário de Cristiano Oliveira Oliveira, quando eu ouço como colorado, eu ouço uma informação do tipo assim o time está a dez partidas sem ganhar o centroavante está um ano sem fazer um gol eu tremo, porque eu sei o que vai acontecer todo mundo sabe, o cachorro aquele do Júlio de Castilho, da estátua do Júlio de Castilho ali na Praça Matriz, sabe o que vai acontecer sabe, o Inter vai perder vai levar um gol fala agora que o Churinho não faz gol em Porto Alegre Churinho, cara, que loucura só fez um gol em Porto Alegre e a assistência foi do Léo Pereira que é outro jogador com uma dificuldade o que que aconteceu num time que joga uma partida muito boa e depois o próprio Mano Menezes está invicto mas o grande problema dessa invencibilidade que eu também vou colocar no Mano Menezes é a empatite, né não adianta estar invicto aí oito jogos, sendo que cinco são empates sabe, não leva lugar nenhum eu acho que o Mano, inegavelmente ele melhorou o time na comparação com o Cacique Medina pra mim está muito mais claro que o Inter hoje é uma equipe organizada coisa que não era com o técnico uruguaio mas não quer dizer que as coisas melhoraram assim ou que mudaram da água pro vinho ou que melhoraram ao ponto do Inter ser um super time decididamente não é ontem foi a pior atuação do Inter do Mano Menezes a pior até então havia sido naquele empate contra o Juventude em Caxias do Sul onde o Inter também foi muito mal em especial o primeiro tempo mas o jogo de ontem foi pior o jogo de ontem o Atlético Goianiense poderia ter ganho o jogo pelas oportunidades que criou pelas finalizações que teve pelos espaços que o Inter deixou ontem foi um Inter muito desagestado não teve um jogador que tenha saído bem ontem não teve nenhum destaque o goleiro o Daniel o Daniel fez grandes mas quando o goleiro é destaque é porque o resto do time não está bem ah é verdade é verdade o Daniel salvou o Daniel o próprio Bruno Mendes que salvou um gol ali em cima da linha ele foi mal também o Bruno Mendes foi mal o Rodrigo Dourado foi muito mal no gol foi no meio dos dois foi no meio dos dois o gol é uma construção que inicia lá no goleiro do Goianiense os caras atravessam o campo tem uma imagem que está viralizando que é o movimento do Rodrigo Dourado nesse lance ele tem assim umas duas oportunidades de matar a jogada e não mata está sempre atrasado aí no final o Turing passa por ele ele fica parado entra no meio dos dois zagueiros e faz o gol recém foi recuperado reconduzido a titularidade mas sabe quem falhou muito ontem foi o Bustos porque o gol também nasce do lado do Bustos quantas bolas cruzaram na frente da área que não foi feito o gol vindo da esquerda o senhor Bustos o próprio Vitão não foi bem Renê Rodrigo Dourado o ataque não funcionou ontem o Inter olha teve muita dificuldade o Wanderson foi bem eu gostei do Alan Patrick também para ficar sem Daniel o Alan Patrick e um pouquinho o Wanderson jogou o time depois que entrou o Tyson eu acho que sim Júlio e aí a gente começa a uma outra discussão quer dizer pode começar aqui mas no ganhando o jogo a gente já tem algum tempo que é a seguinte o Tyson eu não sei se não chegou a hora de banco de reservas no Inter pois é porque tu tens um cara como o Alan Patrick e vai lá eu não sou fã do Alan Patrick mas ele entra dá uma assistência entra faz gol como fez contra o Corinthians dá assistência um cara que entra e dá resultado na frente o Wanderson não vai tirar o Wanderson o centro centroavante o Inter não encontrou ainda mas o Tyson também não é centroavante então vai enfiar o Tyson aonde eu não sei se não é hora do Tyson assistir aos jogos do banco de reservas eu acho muito bom jogador do Tyson gosto de verdade do Tyson mas entre Tyson e Wanderson hoje eu vou no Wanderson o Cadorini teve a bola do jogo para fazer o gol naquele passe do acho que do do Wanderson foi do Wanderson ele bateu o rasteiro e o goleiro pegou foi a chance que ele teve mas esse vem sendo uma grande questão para o Inter resolver a camisa 9 o alemão claramente o aniversário dele terminou foram aqueles 2 3 jogos que ele fez um gol por jogo e já era não fez nada mais do que isso o David tem diversas oportunidades e não consegue agarrar essa chance para ser o camisa 9 do Inter até começou bem lá ainda com o Cacique Medina fez gol em Grenal mas depois daquela lesão que ele teve no final do Gauchão o David nunca mais voltou a jogar a mesma coisa talvez porque o nível também mudou não é mais Gauchão agora é Serie A de brasileiro o Wesley Moraes claramente não deu resposta e o Matheus Cadorini começa a receber chance agora eu acho que ele é um jogador para se apostar mais vezes eu não encerraria a carreira dele depois de um jogo mas é claramente para mim uma dificuldade que tem o Inter a camisa 9 é o cara que empurra a bola para o gol esse cara o Inter ele não tem mas o Cadorini precisa de sequência eu acho que ele tem que ter no mínimo para a justiça a mesma sequência que teve o David e o Alemão e o Wesley o Wesley teve ainda mais o Wesley teve muito mais o Wesley veio com uma baita projeção eu não acho Jurandir que o Wesley tenha sido uma má contratação eu achei que ele foi uma boa essa cara de mercado o cara que jogou Premier League estava se recuperando mas deu errado faz parte deu errado onde andou o Damien? Japão Frontal e Kawasaki não volta cara depende de quando é que acaba o contrato mas ele faz assim um gol atrás do outro os números dele são muito bons fede a gol que eles o o o o Thiago Gagliardo não está voltando ainda? o Thiago Gagliardo está voltando mas as informações que se tem de dentro do Beira Rio é que o Inter enxerga no Gagliardo um cara assim um jogador problema sabe um cara que não saiu pela porta da frente ao contrário o Cristiano Silva trouxe esses dias a informação que o Inter estudava não quer dizer que vai trazer mas estudava a volta do Abel Hernandes uruguaio eu gosto do Abel Hernandes e foi um cara que o Inter viu assim ele tinha tudo para bater o pé na hora de ir embora encheu o saco mas ele não ele deixou as portas abertas saiu pela porta da frente de bem com todo mundo e o Gagliardo foi o contrário Gagliardo saiu meio que pela porta dos fundos assim horário alternativo que é para sabe saiu tá beleza tchau o Gagliardo não é um cara que o Inter entende como reforçar não eu e boa parte do Colagado somos viúvos do Yuri Alberto esse joga muito imagina esse é outro prateleira esse é outro prateleira partilheira como diria o filósofo partilheira partilheira de Tauba esse é outro nível esse é matador esse é matador então foi mais um tropeço do Inter ontem aliás a dupla Granal não venceria o campeonato goiano porque o Inter empatou com o Goianiense e o Grêmio com o Vila Nova aquele jogo do Vila Nova eu cheguei a botar coitado eu sou secador sou torcedor mas o secador sofre mais do que o torcedor porque aquele jogo do Vila Nova aquele Vila Nova não jogava nada ele jogou parece que jogava 30 por hora assim com uma vontade de bogadão é o vice lanterna da série B pois é os caras tem o Wagner aquele meia que era do Cruzeiro que está com quase 40 anos nem a torcida do Vila Nova gosta dele mais de tão assim o Ralf já rodou o que deu aquele cara o Ralf lembra do Ralf que era do Corinthians entrou no segundo tempo do Vila Nova 62 anos é mais ou menos isso mais ou menos isso e o Vasco o Vasco pega o Grêmio agora na quinta-feira e aí falamos de Grêmio também que ontem teve uma reunião o Grêmio é um clube assim o Júlio que está parado no tempo eu faço e fiz ontem brincadeira nas redes sociais vai lançar essa semana o filme era Jurassic Park agora é Jurassic World dos dinossauros e tal no Grêmio os dinossauros os seres humanos convivem juntos há muito tempo o filme o filme está imitando o Grêmio e eu falei de dinossauros e absolutamente não tem a ver com idade absolutamente não tem a ver com idade tem a ver com atos tem muito cara de idade avançada que está atualizadíssimo e tem muito cara jovem o Diego Serri por exemplo que é o executivo do Grêmio e que tem atos assim que já estão absolutamente ultrapassados então não tem a ver com idade tem a ver com ações o Grêmio é um time que busca ações olha o que disse Romildo ontem em entrevista para o Rafael Pfeiffer que estava no CT lá depois da reunião vamos mudar não mudando que ano foi que o Záquia falou de mudar não mudando foi começo anos 90 isso ou o Celso Rote cara é uma coisa assim meados dos anos 90 uma coisa de 30 anos meio retrô completamente retrô uma coisa de 30 anos o Denis Abrão depois do jogo do Grêmio contra o Villanova perguntado sobre o Matheus Sarará ter câimbra com 5 do segundo tempo o que é um absurdo um guri de 20 anos jogador de futebol ter câimbra com 5 do segundo tempo uma das justificativas dele foi ao gramado do Serra Dourada maior gramado do Brasil isso é uma coisa de 30 anos não era não foi diminuído todos os campos estão com medida 105 por 68 exatamente mas observe por que ele falou isso não foi por má intenção uma coisa antiga exatamente foi uma coisa antiga era de fato o maior gramado do Brasil até o começo dos anos 2000 só que há 20 anos que não é mais sabe o Serra Dourada tinha de fato era uma dimensão absurda era 120 por 80 uma coisa assim a CBF determinou todos em 2016 se não me engano a CBF baixou todos os gramados da série A e B são iguais em tamanho a Helena do Grêmio o Beira Rio o Serra Dourada o Maracanã do Retiro Novelli Júnior estádio do Operário de Ponta Grossa todos tem o mesmo tamanho de gramado sabe o Denis não falou aquilo por má intenção não foi isso o Denis ele não é um cara mal intencionado ele é um cara desatualizado o meu avô jogava bola no Paladino de Santa Rosa ele dizia que eu era center half quem falou essa coisa da extensão do gramado foi o mesmo que disse que o time dele precisava de terapia foi terapia de grupo o Denis Abraão agora eu estou vendo o Grêmio assim diante de uma circunstância e que a saída do Roger acho que deve acontecer a não ser que faça um milagre lá contra o Vasco que está em Victor mas aí são duas alternativas ou apela para o o milagre com o Renato traz o Renato de volta que é o cara que eu considero o mentor intelectual do rebaixamento alguns grêmios odeio quando eu falo isso mas eu acho que é ou por outro milagre o Lisca eu acho que está dentro dessas duas alternativas eu só tenho uma frase para dizer fica roja fica roja obrigado Oliveira eu vi que hoje nós botamos mais cedo terminamos mais cedo pois eu vi quer ficar com a gente fica aí eu vi eu vou ligar para o gerente vou dizer poxa esse horário está bom o Celso Rotti não nem pensar de repente surge o Celso Rotti mas eu acho assim embora eu ache que o Roger ele esteja fazendo um trabalho que é muito ruim o Grêmio em maio teve só quatro jogos ele teve muito tempo e cada vez que o Grêmio tem tempo ele piora então eu acho que isso pesa contra o Roger é o cacique Medina que fala português o Medina era assim também quando mais tempo tinha pior o time ficava mas eu acho que antes do Roger tinha que mudar o departamento de futebol porque a convicção que eu tenho é a seguinte o Grêmio só volta para a primeira divisão se ele reforçar o time e ele só reforça o time se ele tiver no seu futebol pessoas que saibam ir no mercado e contratar reforços na acepção da palavra de reforçar o time mesmo e esses caras que estão lá se foram no mercado eles vão trazer outros Janderson outros Orejuelas e aí não sobe obrigado Oliveira temos mais um pagar mais uma caixa e aí não sobe e aí não sobe